Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui quem fala é o TioSan e nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG. Mais um desses unboxings promocionais do site da Playground Games Store. Então se prepara porque hoje é mais um produto com 50% de desconto. E hoje nós vamos ter Box Ash Greninja X. Eu acho essa carta muito bonita, mas infelizmente essa carta deixou muito a desejar competitivamente. Mas eu acho esse produto um produto muito legal para quem quer competir e para quem quer colecionar. E ele tem boosters de céus estrondosos. Então para você que gosta de arriscar, que gosta de fortes emoções, ainda o Shimee ainda tem aquele valor emocional. Ainda sempre, eu acho que sempre vai ter aquele negócio de você abrir um booster de céus estrondosos. Isso vai ser para sempre. E você tirar um Shimee X, você falar, caramba, tirei um Shimee X. Então vai ser sempre uma emoção indescritível. Esse produto vem com a carta exclusiva do Ash Greninja. E ele vem com a carta Jumbo do Ash Greninja e mais seis boosters. Basicamente isso. Vamos ler aqui a descrição do produto atrás, onde fala... Ash Greninja ataca silenciosamente. Está na hora de dar um pouquinho de estilo ninja às suas batalhas Pokémon. E Ash Greninja é justamente o Pokémon Ninja que você precisa. Confira os movimentos sigilosos desse incrível Pokémon com a Pokémon Estampas Ilustradas Box Ash Greninja X. Basicamente vai ter o código online, pá. Bom, mais um produto que... Sei lá. Você tem algum amigo que curte Pokémon? TCG? Ele gosta do anime? Ele gosta das cartas só pra colecionar, mas seu amigo assiste muito o anime. Então, meu amigo, seu amigo saca o que é o Ash Greninja, a importância dele. E ele é um Pokémon importante, na minha opinião. Porque, pô, ele foi o melhor Pokémon do Ash nessa saga XY aí, né? Tipo, o Ash perdeu a final pro menino lá? Tá bom que o Greninja do Ash perdeu pro Charizard do menino lá. Isso não era pra acontecer normalmente, mas... Aconteceu, paciência. É mais uma coisa de roteiro do cara do anime, né? Talvez não era pra isso acontecer dessa forma, né? O Ash podia ter usado um ataque de água enquanto ainda chovia. Vocês assistiram isso? Eu recomendo que vocês assistam a final, cara, da Liga da XY. O Ash quase ganhou a Liga Pokémon pela primeira vez na vida, mas não. Não, os roteiristas não queriam. Os roteiristas simplesmente quiseram trolar mais uma vez. Agora, sem o plástico, o produto ganha mais cores, ganha tudo. Ficou até mais bonito aqui na frente da câmera. Vamos tirando aqui. A gente tira primeiro a caixa. Depois vai vir essa proteção de plástico aqui, onde a gente pode desmembrar. E aqui a gente consegue já diminuir bastante. Já começar a mostrar pra vocês esse produto na frente da câmera. Ah, vamos aqui. Ok. Temos três boosters, sendo dois de céus estrondosos, um de fusão. E mais três de fusão, totalizando quatro boosters de fusão. Eu joguei o Ash Greninja fora. Vocês não vão acreditar, mas eu joguei fora. Já tava ali, ó. Deixa eu pegar de volta aqui. Porque olha só o plástico que eu já tinha jogado. Toma cuidado, Chussan. Olha aí, olha aqui o plástico. Eu já tinha ido embora. Eu já tinha... Meu Deus, Chussan. Calma, se controla. Eu já ia perder o meu negócio aqui da coleção. Pior que tá o Ash Greninja e o código dele, né? Bom, eu vou falar pra vocês porque eu acho essa carta dramática. Essa carta, eles deram uma exagerada nela. Tipo, eles podiam ter feito ela um pouquinho competitiva. Um pouquinho jogável. Mas ela é muito, muito dramática. Eu, inclusive, eu tô devendo uma gameplay do Ash Greninja no canal. Talvez agora, com esse vídeo. Se vocês quiserem nos comentários, a gente pega e consegue fazer um deck teste com isso depois. Ash Greninja X. 170 de vida, do tipo aquático. Uma energia de água e uma incolor. Estrela Ninja dançante. Jogue três moedas. Causa 20 de dano, vezes o número de cara. Um dos pokémons do seu oponente. Pô, Tio-san. Três energias. Tipo, duas energias. Se der três caras, causa 60 de dano. E não é no pokémon ativo. É onde você quiser. É. Levemente interessante, né? Mas, tipo, não aplica fraqueza e existência. Isso já não é tão bom. E depois, com duas energias de água e uma incolor, ele dá um Lâmina Ninja pra 130. Pô, Tio-san. Calma aí. O Volcanion X faz isso também. Tá, mas calma aí que você vai entender. Esse pokémon não poderá usar Lâmina Ninja durante sua próxima vez de jogar. Pô, Tio-san. É igual um Volcanion. Por que essa carta não pode jogar num deck de Greninja? Cara, eu não sei. Eu sei que simplesmente não conseguiu jogar, entendeu? E ela... Um fator histórico legal de você ter ela na coleção, que muita gente declara que o Ash Greninja X é uma das dez piores cartas de pokémon do CG. Eu acho que passa muito longe, porque tem muita carta que é muito pior do que o Ash Greninja. Mas ele tem essa fama aí de ser muito ruim. Então, hoje, esse produto vai estar com 50% na loja Playground Games. Então, tem o fato aí engraçadinho e tem o fato dela ser promo. Muito massa aí. Ele tem características do Ash, né? E tudo mais, esse Greninja. Bom, a gente tem aqui, ó. XY133. Esse número é exclusivo. Você só consegue essa carta neste produto. Então, pra você que coleciona cartas da XY, você já sabe, né? Assim como eu, se você é um colecionador assim como eu, todos esses produtos premium, a gente acaba tendo que comprar pelo menos uma unidade pra gente ter essas cartas promos. Você sempre quis colecionar, mas achou que os produtos premium estavam um pouco caros. E hoje, que eles estão com 50% de desconto site da Playground. Então, aproveita aí. Já vai ser o primeiro link na descrição. Fora isso, a gente tem o código aqui, que eu vou estar dando pra vocês, da Box Ash Greninja, um oferecimento da Playground. Pra ver esse código mais fácil, coloque em HD esse vídeo, tá? Com certeza vai ser mais tranquilo. A gente tem aqui a carta Jumbo do Ash Greninja. Faz exatamente a mesma coisa. Mas, cara, essas cartas Jumbo são muito bonitas. Vou colocar aqui do meu lado pra você ver o tamanho. É grande, tá? Isso daqui é grande. Olha aqui, comparado com o normal. É bem grandona, cara. E é bonita, tá? Isso aqui é um negócio foil. Ela é muito, muito, muito parecida com a original. Ela é um pouco mais mole, né? Mas é muito legal, cara. Isso aqui é pra você enquadrar, montar alguma decoração depois. Eu acho que é muito vantajoso. E agora vamos pra parte que vai mudar do meu produto pro seu. Eu vou deixar dois Boosters e Céus Trondos aqui de lado. Porque a gente é a coleção que veio antes. Vamos abrir eles primeiro. E vamos ver, né? Quem sabe. Vai que hoje é o dia abençoado da gente abrir, quem sabe, um Shiny X aqui. Ou Mega Raikwaza. Raikwaza X. Tá na moda de novo, né? Pode ser que seja uma opção válida. Temos aqui um Inkey. Um Binacle. Um Raulucha. Um Caxacol de Cura. Essa carta nunca viu o jogo, né? E temos um Shelgon. Sem rara nesse primeiro Booster. Mas, tá aqui o código pra vocês de Céus Trondosos. Tô confiando que vai vir um Shiny X na sua conta online, hein? De quem conseguir pegar esse código. Se você conseguir pegar algum desses códigos, coloca nos comentários, por favor. Vamos lá pra mais um Booster de Céus Trondosos. Da última vez, hein? Nas latas eu abri uma outra rara, hein? De Céus Trondosos. Vocês vão brincando aí, achando que é impossível, mas é não. Temos um Minkada. Um Gligar. Um Voltorb. Um Exegutor. E a rara nossa é um Dragonite. Ok. Mais um código pra vocês. XY6. Tá aí, tá na mão. E agora vamos pra... Os quatro Boosters de XY10. Fusão de Destinos. A gente tem um de cada aqui. Temos um de cada. Zygarde. Mega Lakazan. Delphox Turbo. E Lugia Turbo. Vamos lá. Vamos ver o que a sorte separou pra nós dentro dessa box aí do Greninja. Ash Greninja. Temos aqui um Deerlin. Um Riolo. Um Snubble. L Espiritual do Aldino. Atual campeão mundial. Até que venha a Nahai. E um Maruak. Temos um código pra vocês. Agora sim ele focou. Focou legal. Vai dar pra vocês enxergarem. Vamos agora para o próximo Booster de XY10. Começamos aqui com o Vulabai. Temos um Mintino. Uma Double. Boa carta. Porque muita gente prefere essa Double rosinha aqui. A Double da XY10 tem esse fundo rosa. Tiramos um War Madame. E... 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 Temos um Ultra Rara aqui que é... Bronzong Turbo. Bom, viu muito jogo na época que Night Marcha era um deck competitivo, né? Hoje em dia nem tanto. As cartas Turbos até que elas são bastante desvalorizadas na minha opinião. Com exceção do Greninja, né? Tipo, o Greninja vale demais. Meu Deus. Então temos aí o Bronzong Turbo. Bonitão esse sino dourado aí. Já viu jogo. Hoje em dia nem tanto. Passou um pouco da época do Bronzong. Mais um código pra vocês. Vamos aqui pro nosso penúltimo Booster desse vídeo. Parã, parã, parã. Começamos aqui com o Spoink. Focou sozinha a câmera agora. Tô feliz. Giglet. Larvitar. Tiramos uma Torre do Caos. Uou! Duas Ultras seguidas! Ha! Poxa, essa box do Ash Graninja veio abençoada, hein? E tiramos uma Kingdra X. Cara, eu acredito muito nessa carta. Porque ela tem um ataque infinito, né? Por conta aqui do seu segundo aqui, ó. Trilha do Dragão. Por uma energia de água e três incolores. 60 de dano mais. Causa 30 de dano adicional pra cada energia básica elétrica. Então, velho. Isso daqui ainda pode ver muito jogo, entendeu? Dependendo da situação. Então, eu gosto muito de ter essa carta. Tô feliz de ter tirado uma Kingdra X. Duas Ultras raras, hein? Da XY10 aqui. Nessa box do Ash Graninja. Mandei benzaço. Meu dia de sorte, cara. Vamos lá. Último Booster. Mas já tô muito feliz de ter aberto duas Ultras. Esse daqui é aquele Meow que dava o Snipe. Que jogava no deck do Decido Eye, né? Com duas energias ele dava o golpe surpresa. Colocava 50 de dano em alguém em campo. Basicamente a mesma coisa que o Alolan Light in Teos faz hoje. Temos o Burmy, um Vulabai, um Chaco e um Fóssil Espiral de Almanite. Não veio rara nesse booster pra finalizar. E mais um código pra vocês. Pessoal, Ash Graninja Xbox Premium Collection hoje está de promoção na Playground Games. Se você tá vendo esse vídeo depois da data de lançamento dele original, não tem problema. Com certeza você consegue ainda comprar esse produto no site da Playground. Mas se você tá vendo hoje, pense bem, hein? Porque hoje é o dia de desconto. Hoje você consegue comprá-lo com 50% de desconto, tá bom? Galera, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E brofistas, brothers, pra encerrar. Valeu demais, galera. Tchau, tchau. Woo!